Viesse quem viesse! Quando eu vi-se matar a ação daquelas é para matar! Então, foi exaltado? Não, foi sem querer. Foi sem querer? Foi. Ninguém fez aquilo que queria fazer. Não? Não. Então o que é que foi? Cobar no carneiro, o velho e um burreco. Deixaram esta. Da noite? Da noite. Deixaram-te só uma? Só esta. Por isso é que ela anda... Está sozinha? É. Quando cheguei de manhã e fui para o gás... Talvez eu vou-lhe abarregassem. Caralho, não é que tu costumas abarregar a ele. Já conheces a voz deles? Sim. Mas depois pegando o trateiro que eles tivessem saído, não é? Saltar a rir, mas não. O projetão é que eu vi, na vedada, que vai para baixo, a dividir a terra de lá, está o pau, virar a dar-lhes a apartar-nos ali e apanhar-nos ali. Então não pode ter sido só uma pessoa. Não! Então eles agora estavam muito vindos aquele que tem ali as coisas das cimentes. Sim. Os girão na ribeira. O gás tinha o gado lá em cima e trazeram o gado para baixo. Ou seja, epá, foda-se. Mesmo que lá embaixo um alto morro, parou. E diz o gajo assim, carai para abrir o carro mesmo ao pé do gado. Socorro! Estava um gajo lá dentro a mandar os borregos cá para fora e o outro já com dois olhos. É pá, atrás da espingana, atrás da espingana, que vai-se tão a roubar. É pá, os gajos roubavam e deixaram de roubar, mas ninguém conseguiu roubar nada. Mas foi de noite, não? Foi de noite, pois. Mas de noite não tinha para ser. Ó Timar, e um gajo que seja aí apanhado a roubar uns borregos de noite, o que é que se arrisca assim mais ou menos? O que é que se arrisca? Eu sou o seu vice ao limpá-lo da vida. Mas estava. Não tinha hipótese. Com que? O que é a espingarda? Há aqui uma espingarda. É de cinco tiros. Mas a gente só pode pôr três. Isto é uma venela. Mas como só se pode caçar aqui até ao domingo, você nos outros dias não pode esperar. Não, não, não. Aqui, dentro daquilo que é meu, tio Guilherme, nem que viesse o menino Jesus. Viesse quem viesse. Quando viesse matar a ação daquelas é para matarem. Só cá ficou uma. Mas se por acaso a quiserem vir buscar é melhor para você não esteja cá. Sim, 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 sim. É melhor quando viesse. É melhor quando viesse. Porque se eu viesse, mato. Mas mato mesmo. Quer seja aqui dentro, quer seja no meu quintal. No meu próprio quintal. Eu não roubo nada a ninguém. Roubam-me para quê? A justiça não presta, temos que fazeres não ter justiça. A justiça é que lá está na presta, culpa não temos. Temos o quê? Matastes, roubastes, o que é que vieses? Então, quer dizer, o juiz era me prender a mim, que eu matei. E ele foi matar-me os animais. O que é que esse gajo é? Isto não terá sido uma brincadeira de carnaval. Oh, que brincadeira de carnaval. Coitadinha, já tem um fato de virar desta hora mesmo. Já? Já. Agora cabe-se que eu pensei que esta Benelli não falhava e na bola vai meter chumbo. Aqui dentro. Mete aqui dois vezes. Não vou meter aqui dois vezes nem que eles vão a 100 metros. Como é logo. É carrinho forado, seja o que for, o fote seja ele quem for. Há quem diga que as noites de vento são perigosas. Ei, 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 ei. E porquê? Porque o vento confunde muita coisa. Os cães e tudo. Os cães não adem, não é? Não, não. Com tanto vento, está desde nós também. O vento é absurdo. Quando chove alguém numa noite, sei que alguém vai andar num terreno. Eu ouço. Ouço logo, não é? Normalmente o vento não sou de nada. Não sou de nada. Se é mais um conselho que as pessoas ficam a ver no salão. Esta que está aqui pode querer. Se tiver vento é melhor estar a pau. Esta pode querer. Tem ponteira e tudo. Isto é só carregar aqui na clótra e bora. Tanto logo pronto a arrancar. Mete, há mais mete mesmo. Nem que viesse. O juiz que viesse eu perguntava se o doutor juiz. Eu fui a casa desse indivíduo? Não. Fui àquilo que era dele? Não. Ele foi àquilo que é meu. Vou roubar aquilo que era meu. Era dele ou era meu? Então se é meu ou sou o dono? Sou responsável. E ele é responsável para a vida que tinha. Mas nada. Ele não soube respeitar, acabou. Acabou com a vida. Mas já não vai para lá. Está ali. Ela sabe que escapou por pouco. Ah, ela escapou. Foi uma sorte. Ela sabe que escapou por pouco. O que é? O carneiro era um carneiro para dar 50 kg de carne limpa. O outro borreco deu 30 kg. A ovelha que lá estava nadada a menos 30 kg. É uma ovelha nova. A borreca já era uma borreca que custava 17 ou 18 kg. Mas sei repara quanto é que o gajo do barco. Um carneiro daqueles a brincar, a brincar, faz 180 euros. Esses gajos são, são, epá, olharam mas não sei o que é que eles são. São os assassinos, são os malandros, são, é pior que os carras são cão. A chupá-los e não querem trabalhar, não querem. Têm carros, eles têm tudo o que é bom. E vão para aqueles? Toma, caramba!